Olá, começando mais um programa, Sérgio Cruz aqui pela ViaMorena.com Eu vejo aqui no jornal Correio de Sabe Hoje Uma entrevista do Dagoberto Nogueira, presidente do PDT Dando um puxão de orelha no Paulo Pedra Porque o Paulo Pedra, durante o jornal Correio de Estado de ontem, de domingo Deu uma declaração ao jornal, confirmando que o partido iria se coligar com o PMDB Ia dar o candidato à vice do partido, do partido do Giroto Ia coligar na eleição Então, o Dagoberto está dizendo aqui que não é bem assim Não é bem assim e não é bem assado Quer dizer, muito menos bem assado do que bem assim Porque eu acho que vai ser bem assim Eu acho que, no final das contas O PDT, por falta de opção Vai terminar apoiando a candidatura do Giroto Para a prefeita de Campo Grande Já que o PDT O Dagoberto só aceita sair candidato Se tiver o apoio do Wander, do PT Com Wander, de preferência com Wander, candidato à vice Ou candidato à prefeito Uma chapa onde ele esteja a cabeça E o Alciso Bernal seja o candidato à vice De qualquer forma, ele só aceita ser candidato à prefeito E quer a garantia de substancial apoio Para levar a candidatura dele a efeito Senão, ele simplesmente não sai candidato E libera o partido para apoiar qualquer um E qualquer um outro Qualquer um outro aí seria, no caso, o PMDB Que é o partido que oferece mais garantias Pré, durante e pós-eleitoral Pré, mid e pós-eleitoral Então, está mais do que acertado Que o PDT De Campo Grande Vai apoiar a candidatura Do Giroto, do PMDB Oferecendo aí o candidato à vice Poderá ser o próprio Dagoberto Mas, se depender da preferência Do PMDB, do Giroto, do Nelsinho E do André Seria oferecido uma mulher Para esta tarefa Para preencher esta vaga A mulher Poderia ser a Tatiana Jacosa Se ela do PV Entra no PVT Que sofre alguma restrição Pessoal Ela Se restringe, né? Porque está ligada Ao MediaMax Jornal Eletrônico Que tem feito oposição Sistemática Seguida e sistemática Ao governador André Coutiné Se depender do gosto Da preferência Do governador Do Nelsinho A candidata poderia ser Amilde Brunque Afiliada ao partido Apesar de não seguir A orientação do partido Ela está afiliada ao partido E tal E nada impede De que ela seja Seja candidata a vice Ela tem a performance Da mulher Atrativa Da mulher Que tem um Um bom discurso Muito bem preparada Está no governo Há muito tempo Exercendo Uma função Em uma área estratégica De desenvolvimento do Estado Que é a área de turismo E poderia ser A candidata Assim como pode ser A própria Tatiana Política Na democracia Tudo você assédia Hoje você está Inimigo Está rival Amanhã você já Já não está mais rival Amanhã você já está mais Já certo E tal Tudo de acordo com A conjuntura A conjuntura está favorecendo Que seja assim E vai assim Para não dizer de acordo Com a conveniência Conveniência de cada um De cada partido É bom que Apoio agora Política Eu achei uma entrevista Muito especial Com Deputado Federal Geraldo Rezende Entrevista Que ele concedeu Amanhã Desta segunda-feira Ao programa Tribuna Livre Que a gente vai reproduzir Entrevista Muito E muito importante Porque além de abordar Por exemplo A questão O problema Nacional O problema Da presidente Dio A crise Na base aliada Do governo Ele fala Muito especialmente Da sucessão Municipal Em Dourados E faz Severas críticas Ao prefeito Murilo Com quem O PMDB Está rompido Em Dourados Rompido Segundo ele Porque o Murilo Não cumpriu Aquilo que foi prometido Durante Antes de receber o apoio Do PMDB Na emissão Extraordinária Onde ele teria Até uma carta Interessante você ouvir A entrevista Porque A ele vai esclarecer Bem As pessoas Sobre a importância Do PMDB Em ter Candidato A prefeito De De Dourados Candidatura própria Uma notícia Interessante Aqui no jornal Estado de hoje É a capa Notícia de capa Essa aqui Está logo abaixo A sua fotografia Mato Grosso do Sul Exporta MS Exporta rins E doentes daqui Morrem O que é isso? Aqui eu Quer dizer O rins daqui Aqui não faz cirurgia Para transplante de rins Ao todo Trezentos e cinquenta Reinais crônicos De Mato Grosso do Sul Aguardo Donatila Para um transplante De rins E em média Cinco a seis Morrem por mês A espera de cirurgia A situação Classificada Como alarmante É denunciada Por um dos diretores Do Recroma Sul Da Recroma Sul José Roberto Oste A espera de transplante Há sete anos Durante 2011 Apenas 22 cirurgias Ocorreram no Estado E todas elas De doadores Vivos No mesmo período Mato Grosso do Sul Exportou 28 órgãos Para outros Estados Falta estrutura A Santa Casa Para captá-los E transplantá-los Para pacientes Daqui Em 2013 Em 2013 O Estado Chegou a fazer 61 transplantos renais E entrou na lista Dos livros nacionais Na especialidade É que O Santa Casa Que é o hospital Que faz Transplante de rins Transplante de rins Mato Grosso do Sul Parece que não está Conseguindo fazer Transplante de pessoas De doadores Pessoas que Valeceram Morreram Que tiveram morte Cerebral Aí requeram Rins Esse tipo de Transplante A Santa Casa Não estaria Não estaria Preparada Apenas para fazer Transplante De pessoas Vivas Normais Pessoas que servem Rins Tem dois Sede um Aí faz a Essa A história O A história Importada É essa A situação Se tornou Alarmante A Porto Quanto está Segundo Segundo ele A falta De competência Falta de competência Na gestão Tanto na Santa Casa Tanto na gestão Municipal É que tem causado Seguidas mortes Tem meios Que morrem Até cinco ou seis Pessoas E tem semana Que parece uma epidemia Morrem dois ou três Pacientes Hemodiálicos Hemodialíticos A fila só anda Quando alguém morre Desabafou Roberto Oóstico Enquanto isso O Estado exporta Órgãos Para outros estados Transplante de rim Realizado por doadores mortos Apresenta maior incidência Já que encontrar Doadores vivos É mais complexo Segundo os próprios pacientes O motivo segundo A junta interventora Da Santa Casa Seria a falta De uma UTI Unidade de terapia intensiva Para realizar o transplante De doadores Cadáveres Que é De alta complexidade De acordo com o OST Desde a intervenção Do hospital Em 2005 Os transplantes Começaram a ficar raros A captação do alvo Continua sendo feita Em Mato Grosso do Sul Segundo a coordenadora Do centro A gestão do Estado Agora Era preciso Que o Que o Que o governo Prefeitura Já que Antes Esses Antes da intervenção Termina a terapia Que esses transplantes Eram feitos normalmente Em Campo Grande É preciso que se dê A Santa Casa Já que é o hospital Referência do centro-oeste Do Brasil Toda Competência Toda possibilidade Toda capacidade De exercer plenamente Essa função De transplantar Porque não é justo Não é Não é normal Que O Estado Não tenha isso Pelo menos Um hospital No Estado Não esteja Dotado De competência Para realizar Esses 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 Transplantos Para um determinado Setor da saúde E deixando de lado Os setores importantes Hoje o transplante Aliás nunca foi O transplante nunca foi luxo Nunca foi E há muito tempo Deixou de ser A coisa difícil De fazer Hoje é uma coisa Muito simples O transplante Hoje é uma Cirurgia de alta Complexidade Em qualquer uma Outra cirurgia Então não dá Para você Para você Para você Deixar De De atender Para você Deixar De fazer Eu não vejo Não vejo razão Nenhuma Para isso Isso é um pouquinho De falta De interesse Do poder público Sobretudo Da prefeitura municipal De dotar A Santa Casa De voltar A Santa Casa De recursos Suficientes Para continuar Fazendo Seus transplantes O jornal Correio de Estado De ontem Trouxe uma matéria Muito interessante E preocupante Quando coloca aqui Que 65 obras Do PAC Funazes Estão paralisadas Em Mato Grosso do Sul Tudo isso aqui Isso aqui faz parte Do contencioso Dilma O desinteresse Que a presidente Da república Dilma Rousseff Tem com os Estados Tem com as coisas Que Tem com a atenção Que devia dar Aos partidos Aliados Tudo isso aqui Faz parte Isso aqui Então o que que acontece Não dá bola Está nem aí Eu estou vendo aqui Uma matéria dela Dizendo que vai Peitar Vai confrontar O Congresso Vai pegar o povo Que está a favor dela E vai confrontar O Congresso Eu tenho dito Isso aqui Olha repetidas vezes A história Está aí Para quem Quem quiser Quem quiser comparar A história Se repete na tragédia Então a presidente Dilma Não pode Abusar Do poder Que ela tem O poder Hoje Lastreado Numa Ampla Maioria Favorável Ao governo E as atitudes Que ela toma Inclusive Com apoio Apoio Sintomático De alguns órgãos De imprensa Que Até pouco tempo Eram Extremamente hostis A presidente Foram na campanha Com uma revista Veja Jornal Estado Folha de São Paulo Estes jornalões Aí Grande poder E a própria televisão A própria Rede Globo Que Que está andando A maior corda Para o presidente Então eu estou vendo Aqui no jornal Que ela Agora vai confrontar Vai peitar Vai acabar com a política Do toma lá Da cá E vai ficar Com o povão Então isso aqui Essas obras Essa paralisação Da Da Funasa Faz parte disso aí Dessa Desse confronto Dessa atitude De confronto Que A presidenta Está defendendo Eu acho Extremamente Temerário Para a democracia E eu já Expliquei Por que Porque hoje Que ela tem Apoio Sobejos Sobrando No congresso Nacional Ela pode Se dar o luxo De criar Alguns Conflictos Né Tal Até para Manter Essa sua Boa Performance Nas pesquisas De qualitativas E quantitativas Mas amanhã Se ela continuar Nesse ritmo Amanhã Ela não tem Mais o apoio Do congresso Ela perde A maioria Esmagadora Que tem E fica Com a minoria Sofrível No congresso Nacional O que Que vai Acontecer O povo Todo esse Povo Que hoje Apoia A Vilma Quanto Essa imprensa Que também Diz que Apoia Se virar Contra ela Todo esse Povo Se vira Contra ela Também Todo esse Povo Se vira Contra ela E é Fácil Fabrica Se um Motorista Que viu Qualquer Coisa E já Publica Notícia Faz a Denúncia E tal A presença É putacho Então é preciso Que a Presidenta Ela Assuma O controle Político Do diálogo Político Com as Bancadas Do congresso Nacional Não Brinca Com o Fogo Não Brinca Com o Fogo Quem Tentou Se Queimou Quem Tentou Se Ferrou Então Essa História Aqui Do parque Do horário Maturoso dos Péu Santos Tinha um Presidente Flávio Brito Indicado Pelo PMDB Estava Lá Desde Governo Passado Governo Do Lula E tal Um 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 Gestor Não diria Ótimo Ótimo Mas um Bom Gestor Tudo Encaminhadinho Direitinho Projetos Todos Prontos Tudo Aí vem a Política Do Planalto Muito Mal orientada E resolve Tirar O Flávio Brito Indicado Pelo Geraldo Rezende Que é Da base De apoio Do governo Para colocar O Teruel Até aí Não tem problema Nenhum Até aí Até trocar Não tem problema Nenhum O Teruel Inventa De criar Auditorias Internas Não havia Segundo a entrevista Que ele deu Ao nosso programa Na FM Capital Não havia Nenhum Indício Não havia Nenhum Indício Tudo certinho Tudo legal Mas eu estou Assumindo E vou fazer O bom senso Recomenda que eu Faça isso Resultado Parou Tudo Ora O que o O Teruel DGT Feito É Continuado O serviço Normal Os contratos Tudo pronto Continuasse Se Percebesse Uma irregularidade Mandava parar a obra Não mandou parar tudo Vamos parar Para aí Vamos ver Aí vai ver Processo Processo Isso vai atrasando Vai deteriorando O recurso E atrasando Obra pública Não pode atrasar Porque o governo Ele demora Só quatro anos E a obra Tem que ficar pronta Durante A gestão Durante o mandato Então tem que Começou Tem que continuar Porque Para aí Em que de obra Já tem Ministério Público Já tem Tribunal de Contas Já tem AG Não sei das contas Já tem mil Coisa para atrapalhar Ainda aparece O gestor O próprio gestor Para paralisar a obra Então vira o diabo Então a Presidente Dilma Com um ato só Ela conseguiu Perdeu o deputado Da base Da base aliada Com o geral Conseguiu Trocar Um gestor Um gestor Hábil Por um Gestor Devagar Quase parando Trocou uma lebre Por uma tacaruga Com um grande Prejuízo Para o Estado Eu não tenho nada Contra O O Teruel Meu amigo Gosto dele Um homem Ficha limpa Bom administrador Excelente administrador Mas na iniciativa privada Da empresa dele Ele vai bem Uma beleza Porque a empresa dele Não tem pressa A empresa dele Não tem obras De prioridade Absoluta Porque está tudo Arrumadinho Já é coisa que vem E há muito tempo Que ele vem arrumando Então não tem problema Agora a gestão pública É de quatro em quatro anos É altamente conjuntural Os problemas de saúde Que a Funasa Está enfrentando No PAC No PAC Funasa São problemas velhos Problemas agudos Tem que ser resolvido Teriam que ter sido Resolvidos ontem E ele continua Marcando o passo Tal Folha por folha Rabisco por rabisco O que não está errado Agora Não poderia ter interrompido As obras Para fazer a auditoria Já que não havia Indício De irregularidade Que se tocasse a obra E depois então Vamos acompanhar Vamos fazer a auditoria Com a obra em andamento Tem problema não Então agora vamos parar a obra O Peruel Inclusive não Não serviu no governo Do primeiro governo Do Zé Que foi mandado embora Da Secretaria de Infraestrutura Por causa disso Por causa dessa Operação tartaruga Que ele faz Toda a dinâmica do governo Vai água abaixo Porque ele quer fazer Aquela coisa A lá suprir si Bem devagarinho Sem pressa Não pode Se disse o público Tem que ser rápido O gestor público Tem que ser honesto Mas tem que ser Ligeiro Rápido Vai lá fazer as coisas Não pode ficar Conferindo letra por letra Vígula por vígula H por H Porque se não vai parar Em lugar nenhum É isso aí Eu quero Quero fazer um pequeno intervalo Quero que você continue Ligado aí na Na Via Morena Porque Daqui a pouquinho Nós vamos Entrevistar Mostrar a entrevista Do Gerardo Rezende Deputado federal Da região da Grande Dourado Pré-candidato A prefeito E que tem revelações Importantes Sobre o rompimento Do PMDB Com o Murilo Zaluz Daqui Três minutos Prefeito Prefeito O Nelsinho Tradi Às nove horas da manhã Inaugurou O pastor de inauguração Da empresa Oxinal Oxigênio Nacional Limitada Lá no Polo Empresarial Nelson Benedito Neto Na saída para aqui Da UANA E no mesmo Polo Ele lançou A pedra O início das obras Da empresa Braspele Comércio de Coros Lá na rua Mocheque Sejariã O governador André Putinelli Esteve Nesta manhã Em Três Lagoas Três Lagoas Três Lagoas Três Lagoas Entregando É Sorteando Notebooks Para 953 alunos Da Escola Estadual De Ensino E da Região No Sorteiro Premiou Com 953 Notebooks Com 953 Notebooks Alunos Da Rede Estadual De Ensino De Três Lagoas E da Região Instituído em 2010 O programa entrega Prêmios Para os alunos De cada ano Da Rede Estadual De Ensino Com melhor desempenho Para promover Mais justiça Na premiação Em 2012 Serão entregues 4.910 Tabletes Ao primeiro Classificado 4.910 Notebooks Ao segundo Melhor Alunos E 4.910 Bicicletas Para o terceiro Colocado Totalizando 14.730 Prêmios Entre Lagoas Anunciou o início Da construção Do Hospital Regional Do Município Hospital com capacidade Prevista Para atender Toda a região Do Bolsão O município De Três Lagoas Que é o polo E os municípios Vizinhos Ali de Cacilândia Parnaíba Aparecida Inocência Bataguaçu Brasilândia Todos aqueles municípios Na região Na chamada região Do Bolsão Sul-Mato-Grossense Bem Vamos Vamos agora Para a nossa Entrevista Do dia Participa da entrevista O Marcos Farias Da FM Capital O entrevistado Geraldo Rezende E o nosso Entrevistado de hoje É o deputado federal Pré-candidato Do PMDB Na cidade de Dourado Geraldo Rezende Mas antes de falarmos A respeito das eleições De 2012 Deputado Como deve iniciar Essa semana A Câmara Federal Bom dia É um prazer Recebê-lo aqui No programa Tribuna Livre Bom dia Marquinhos Bom dia Sérgio Cruz Bom dia a todos vocês Que fazem o programa Tribuna Livre Acredito que essa semana Em Brasília Deverá ser uma semana De expectativa Mesmo porque Com a viagem Da presidente Dilma E do vice-presidente Michel Temer Nós E a situação Que se encontra Lá hoje De inconformismo De incomodação Da base aliada Acredito que Não será votado Nenhum dos projetos Nenhuma das medidas Provisórias Importantes na casa E isso atrapalha Bastante Não é o andamento Desse nosso país Não é deputado? Eu acredito que Só depois da semana santa Que teremos Uma definição Quanto aos projetos Mais polêmicos A lei geral da copa E o código proletal Deputado O presidente Dilma Estou vendo aqui no jornal Tem uma estratégia Que usará a classe Menos favorecida Contra a crise Quer dizer Ela quer se lastrear No apoio popular No apoio do povo Para queitar o congresso nacional Você acha que isso é uma boa política? Eu acho que a política do confronto Não resolve nada Eu acho que nós precisamos Desobstruir os canais Fazer com que Haja de fato Uma política De que o governo Sinalize para a base De apoio do governo Uma base bastante ampla Para que aquilo que está incomodando Os partidos aliados Que ajudaram a construir esse governo Sejam colocados na mesa Que a participação Dentro dos programas Do coração do governo Nós do PMDB Não temos assento A mesa E não somos valorizados Como a bancada majoritária Tanto no Senado E como a segunda bancada De apoio E essa incomodação Não está só no PMDB Está em todos os partidos da base O deputado Wander Lauber Teve aqui a semana passada E disse que tudo isso Que está acontecendo no congresso É toda a disputa Da mesa da câmara E do senado O ano que vem Tem alguma verdade nisso aí Ou a equipe do deputado É a equipe do deputado Ele sabe muito bem Aonde está o CERN Inclusive Ele faz parte De uma ala do PT Que ficou incomodada Com a mudança do líder E inclusive fez Até um jantar Indesagrava A substituição do líder Cândido Acariz No seu próprio apartamento O deputado O senhor se considera Prejudicado Com as decisões tomadas Relativas A fundação De saúde A FUNASA Aqui No No Mato Grosso do Sul Alguma ferida Já cicatrizada Você acha que é possível Esse tipo de política Feita aqui em Mato Grosso É possível superar Essa situação Não aconteceu Somente em Mato Grosso do Sul Aconteceu No país Todo Nós tivemos Companheiros Também Que foram surpreendidos Com a mudança Do espaço Que ele havia conquistado Lá no Piauí Outros companheiros No DENOX Departamento Nacional De Obras Conta Seca Que trabalha muito Na questão Do enfrentamento Das intempéries No Nordeste Aconteceu aqui No Mato Grosso do Sul Quando nós Estávamos Todos nós Viajando Ou cumprindo Missões oficiais E fomos surpreendidos Em janeiro Na substituição Da Fundação Nacional De Saúde Esse tipo de Relação Conflitiva Mostra Claramente Que há um partido Que quer fazer Quer ter a hegemonia Do processo político E inclusive Um processo Que se não barrado Se não discutido Pode nos levar A uma réplica Do que aconteceu No México Um processo De mexicanização Da política brasileira No mesmo modo Do PRI Partido Revolucionário Institucional Do México Que mandou lá Mais de seis décadas E que desde Porteiro De apartamentos Veja Desde qualquer carro Tinha de ter a carteirinha Do PRI Para poder ter acesso lá Então Tomou poder de todas as instituições E está acontecendo Aqui no país E nós precisamos Nós que lutamos Contra a ditadura Tanto você Como eu E tantos outros Nós precisamos De evitar Agora uma ditadura De partido único Aqui no país Como evitar Discutindo Chamando a atenção A lei A lei não foi modificada A lei eleitoral Não foi modificada Aliás A lei eleitoral No Brasil É uma das mais democráticas Do mundo Aqui todo mundo Tem oportunidade O governante Eleito pelo povo Tal A decisão do povo É soberana E respeitada Ao contrário Por exemplo Da Venezuela Que o pessoal Muda a lei Para favorecer O presidente Então como é que muda Isso aqui no Brasil Muda no diário Muda na política Eu acredito Que hoje Todo mundo está vendo Está enxergando Esse processo De hegemonia Muitas claras Sindicatos Confederações Fundos de pensões Todos esses espaços Os é utilizado Para fazer política Para fortalecer Uma determinada Atenção partidária Que todo mundo sabe Que é Mas muda pelo voto Não deputado Muda pelo voto Muda também No debate democrático Chamando a atenção Daqueles que Vidavelmente São democráticos Então com relação Aos projetos Do governo Que estão encalacrados No Congresso Nacional Um dos mais importantes Por exemplo Um dos mais urgentes É o projeto Da Copa A lei da Copa Mas um dos mais importantes É o projeto Do Código Florestal Do novo Código Florestal Qual a sua posição Com relação ao Código Florestal É a posição Do Senado Ou a nova posição Da Câmara A posição da Câmara Eu acho que nós Construímos um projeto Que 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 do setor produtivo. O projeto que saiu da Câmara e que teve uma participação muito expressiva do PMDB é o projeto que une o PMDB. Nós já pactuamos e o PMDB majoritariamente, se não na sua unanimidade, defende o projeto que oriundo da Câmara. No Senado houve algumas modificações que tentam retalhar, retalhar e tenta diminuir e criar dificuldades, principalmente por um grande contingente pequeno de agricultores do país. Deputado Geraldo Rezende, e essa situação hoje, a partir dos 500 anos da base aliada como o PR, agora querendo ir para a oposição, o PMDB não está satisfeito, ou seja, de que maneira, e aí o senhor falou, ah, nós precisamos conversar, precisamos resolver, o PMDB em alguns setores não está fazendo parte, não está participando. A presidenta Dilma, ela conversa e está colocando interlocutores, e talvez por isso não se resolveu ainda essa questão. Então, parece que a partir dessa semana ela está assumindo pessoalmente o processo da discussão política. Há, de fato, uma situação muito ruim na interlocução política com o governo. A ministra Ideli, com todo o carinho que eu tenho por ela, ela tem feito justamente o contrário, ela tem criado dificuldade na relação com as lideranças dos partidos da base. Eu acredito que com muita conversa e na política nós podemos resolver e desobstruir esses canais para que nós possamos continuar a fazer aquilo que fizemos no governo do presidente Lula e no primeiro ano do governo da presidente Dilma, de dar o apoio para que as grandes transformações que o país vive, continuem a caminhar. Nós falamos só, nós falamos com relação à lei da Copa, e a Copa está chegando, se demorar muito a aprovação, será que vai dar tanto do Brasil passar aí, mostrar para todo o resto que o Brasil está preparado? Porque o que acontece? Com essa demora vai estar algumas pessoas falando olha, 2014 não vai dar tempo, não tem tempo mais para isso. Qual a sua opinião com relação aí? Eu acho que vai ser botada a lei geral da Copa, já na próxima semana, após a Semana Santa, fazendo uma ressalva num item, a questão da permissão da venda de bebida alcoólica nos estados. Há de fato aí o setor de saúde, aliado ao setor dos evangélicos, da bancada da evangélica, e tem uma posição contrária a essa permissividade. Ou seja, nós temos o Estatuto do Torcedor, que proíbe, e nós temos experiências muito importantes, inclusive, no combate ao uso do tabaco, e agora não enfrentamento da bebida alcoólica, que com essa imposição motivada por um fator econômico, nós não podemos, de forma nenhuma, permitir esse retrocesso. Então, nós vamos votar retirando essa permissividade de vender bebidas alcoólicas nos estados. Mas parece que já havia um impacto no Congresso de se transferir para os estados, para os estados. É fugir de responsabilidade. Você imagine depois a FIFA ter que negociar com tantos estados, e ter que passar isso por todas as assembléias legislativas. Eu acredito que o governo vai ter que tomar uma decisão, mesmo porque eu já vi vários deputados e vários governadores chiar depois dessa possível saída. Eu vi o governador Cid Gomes do Ceará dizendo, olha, estão querendo transferir uma responsabilidade, quer do governo federal para os governos estaduais. Bom, deputado, agora vamos a Dourados, né? Dourados é que é o foco hoje da nossa preocupação política e tal. O governador André Coutinho deve ter insistido no apoio do PMDB à candidatura da reeleição do Múlio de Zaluz. O PMDB já decidiu aí, Dourados, que vai ter candidatura própria. O PMDB vai peitar o governador? Não é verdade, Sérgio. Não é verdade que o governador tenha insistido na candidatura do prefeito na reeleição. Eu estou dizendo que o governador é o homem de palavra, é o maior líder do PMDB, nós acompanhamos a sua liderança, ele tem todas as interrupções que nós fizemos, ele fizemos duas vezes nos últimos dias, ele tem sinalizado o apoio incondicional à decisão do PMDB de Dourados. E na última semana, inclusive, ao conversar com ele, nós gostaríamos até de poder não constranger e dizer para ele que ele ficaria livre da sua ida a Dourados, inclusive livre do apoio ao PMDB lá, o apoio estrutural ao PMDB que nós haveríamos de construir com as nossas próprias mãos toda a sucessão na Dourados. Ele foi bastante enfático, dizendo que vai subir no palanque do PMDB e vai ajudar no que for possível para que nós tenhamos aquilo que é vontade majoritária do partido em Dourados, a candidatura própria. A candidatura própria em Dourados depende agora, ou quer dizer, o nome do candidato, depende agora da pesquisa. Essa pesquisa que vai ser realizada, já está sendo realizada, quando você acha que pode estar pronta a pesquisa e decidir o nome? Foi também discutido com o governador, ele delegou a mim e ao deputado Marçal a contratação do Instituto de Pesquisa. Nós vamos fazer uma interrupção com os institutos de renome nacional para evitar, inclusive, qualquer discussão menor e escolhemos, através de pesquisa qualitativa e quantitativa, ou a candidata do PMDB. É preciso dizer bem claro, o PMDB de Dourados terá candidatura a prefeito, apesar da verdadeira obsessão de alguns que querem reproduzir lá o período autoritário que nós combatemos, tem que tentar criar mais uma vez uma candidatura única, usando todos os elementos, inclusive elementos que nós já abanimos da vida política brasileira. Censura no meio de comunicação, pressão em cima de servidores, pressão em cima de partidos políticos e tentar desconstruir histórias, histórias de agentes políticos que têm em cima da sua própria construção de vida e da sua construção política, há muito tempo se batido e se surgindo contra esse tipo de mecanismo. Então, acredito que nós devemos ter candidatura e que ninguém lá em Dourado vai ganhar o W.O. ou ganhar no tapetão. Houve, sim, período que, na eleição extemporânea, quando as forças políticas, entendendo que naquele momento não deveria haver disputa, apontaram e deram oportunidade ao atual prefeito para que ele pudesse realizar o seu sonho de ser prefeito da cidade. Porque todas as vezes que disputou em condições com candidatos fortes, ele perdeu as eleições. Perdeu em 2000, quando o PPS, naquela época estava no PPS e o QT unidos, derrotaram, o derrotaram na disputa das eleições em 2000. Depois, perdeu em 2008, quando o apoio do governador, o apoio de todos os grandes partidos, perdeu para o prefeito, o Ari, que depois veio a acontecer toda essa situação que ele desisteu em Dourado. E ganhou a eleição extemporânea, quando não tinha ninguém que podia lhe fazer a frente, mesmo porque nós abdicamos de apresentar a candidatura. Quero repetir esse cenário. Não vai acontecer. Agora ele vai ter que disputar e fazer um bom debate. O que é isso é salutar com a democracia? É salutar com o eleitor de Dourado. Tem um debate acerca da saúde pública e está uma verdadeira calamidade lá em Dourado. Aliás, a administração do prefeito de nada resolveu. Há hoje um profumismo, uma incomodação do eleitor de Dourado contra a mesmice que está sendo essa administração, que tem o único viés. É o viés da propaganda desmissurada nos meios de comunicação, a censura nos meios de comunicação contra os adversários e o uso da máquina em uma promoção pessoal, que inclusive nós, o Ministério Público Estadual, já estamos atentos e estamos, inclusive, buscando a reparação desse uso desmensurado da mídia para poder fazer a autopromoção do atual prefeito. Vamos fazer esse enfrentamento. Vamos oportunizar. Vamos construir a democracia em Dourados, aquela que nós, há mais de 40 anos, nós nos batemos na rua para consegui-la. E hoje, lá, é preciso desse debate. São 7 horas e 50 minutos e estamos conversando com o deputado federal, Geraldo Rezende. Os três pré-candidatos, os três nomes do PMDB, Geraldo Rezende, Marçal Filho e Daniela Razul. Saiu a pesquisa, foi escolhido um nome. Os outros dois vão apoiar o candidato escolhido pela pesquisa, deputado? Esse é o acordo e é também uma das exigências do governador, a construção da unidade partidária. Da minha parte, eu tenho sempre reafirmado, quem sair melhor na pesquisa qualitativa e na pesquisa quantitativa terá o meu apoio. E eu espero a reciprocidade dos meus dois companheiros de partido, tanto da vereadora B.L. Razul, quanto do deputado Marçal Filho. Deputado, em verdade, o que aconteceu com o PMDB e o Murilo? Havia uma... Tem um deputado com o Murilo entendimento de que dois anos seria insuficiente para fazer qualquer tipo de administração, sobretudo pegando Dourado do jeito que estava, totalmente arrebentado. Quer dizer, por que o PMDB nega agora a oportunidade do Murilo completar o mandato, pelo menos? Porque isso não foi discutido lá, anteriormente. Nós apostamos e apoiamos a eleição extemporânea sem condicionar a eleição de 2012, na sucessão. Segundo lugar, porque o prefeito Murilo assinou um documento quando compromissou com o PMDB e não cumpriu. É um homem que não cumpre os acordos políticos, não cumpre aquilo que trata com a liderança política. E sabe quem foi o testemunho do acordo político? O governador André Potinieri, o deputado Zé Teixeira, e o ex-deputado federal, o Valdir Guerra. Ou seja, nenhum dos acordos celebrados durante a construção da candidatura única do prefeito lá, já que os adversários que fizeram o contraponto com ele lá eram de pequenos partidos, ele cumpriu com o PMDB. Não cumpriu o acordo da participação do PMDB dentro do secretariado, não cumpriu... Mas o PMDB não participa do governo? Não participa do governo. Nós tiramos a decisão, logo uma semana depois, quando vimos, enxergamos que o prefeito atual não iria cumprir nenhum dos acordos e tiramos a posição de que o PMDB institucionalmente não faria parte do secretariado. que estava liberado aqueles que fossem convidados para, em nome pessoal, participar do governo, do prefeito, mas sem ser em nome do partido. Ou seja, os acordos filmados não foram celebrados. E os outros acordos, ou seja, de uma administração moderna, de uma administração arrojada, de uma administração participativa, isso não aconteceu. Ou seja, está repetindo os mesmos vícios das administrações passadas e sendo, inclusive, uma administração que se pauta pelo preconceito, pelo autoritarismo e sendo elitista, governa para os mais abastados, tem preconceito com a população indígena, quando tem várias obras que estão prontas na reserva indígena e ele não as coloca em funcionamento, e é uma administração não participativa. Ele só ouve aos seus assessores do entorno sem procurar um veículo de comunicação com a comunidade que pode ser representada pelos conselhos e pelas instituições que hoje são constituídas lá em Dorado. Então, por isso é que nós hoje nos colocamos na oposição ao atual prefeito e queremos dar uma alternativa ao eleitor de Dorados para que no debate, o eleitor, que na democracia é o duro de fato do processo, ele possa ter opção para escolher no dia 7 de outubro deste ano. Bem, e pelo que o senhor coloca aí, a população de Dorados mais uma vez sofrendo aí perante a administração. Sim, é só perguntar para a população se ela está satisfeita hoje com a saúde pública. Nós, todo dia que abrimos os jornais, inclusive, infelizmente, a imprensa de Dorados não reproduz, porque há um amor remunerado muito forte lá em Dorados, por parte do setor da imprensa, não reproduz 18 representações do Ministério Público Federal do Tocantil de Saúde. Todo dia acontece mortes nos hospitais de Dorados que seriam evitáveis se tivesse um atendimento adequado. Há hoje um clamor da população nos bairros solicitando uma melhoria da infraestrutura. Nós, que conseguimos viabilizar recursos para a pavimentação das portas, estamos sofrendo, inclusive, o prejuízo de que vários recursos desempenhados, com pura perseguição da administração municipal, possam se perder, porque os projetos que são de responsabilidade do município, eles não estão sendo adequados e feitos a tempo para que isso se dê em uma maneira eleitoral como esse. Nós vamos discutir junto com outras agremiações de partidários, e todas são unânime. Não houve nenhuma das agremiações de partidários, à exceção do PT, compromissos que o prefeito fez durante o processo eleitoral cumpridos. Então, toda essa insatisfação é o verdadeiro caldo que mostra claramente que a opção, que a alternativa de uma candidatura do PMDB é aquela que pode restabelecer minimamente a democracia na nossa cidade. Por onde a gente anda, nos bairros, na área central, há um clamor, um clamor manifestado, manifestado assim, de uma forma muito espontânea. Vocês vão ter candidato a prefeito, o PMDB tem que ter candidato a prefeito. Isso acontece em todos os locais da cidade. Bem, deputado Geraldo Rezende, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribunal Livre da AFM Capital. Desejaram uma boa semana em Brasília, uma semana de bastante trabalho, também de muita conversação. E se for escolhido a ser o candidato do PMDB em Dourados, que tenha bastante sucesso na campanha. Eu agradeço, inclusive ontem eu ouvi uma que certamente é muito boa. Em Dourados, o prefeito Murilo se revelou um ótimo quintor. Eu perguntei, estupefato, por que o meu interlocutor estava dizendo. Porque há uma verdadeira avalanche de pintar prédios públicos com a cor aranjada e azulada do prefeito. Ou seja, ele está utilizando uma marca, que é a marca dele desde deputado. A marca, inclusive, que ele usa nas próprias atividades privadas dele. E pintando os prédios públicos da nossa cidade num alaranjado, num tola alaranjada. E aí que eu fui perceber como que o linguajar da população é tão sábia. E, inclusive, existe uma representação no Ministério Público, que nós também já o fizemos para poder evitar esse verdadeiro assinte com o dinheiro público, que poderia estar sendo canalizado para a área de saúde, para a área de infraestrutura, para a área que beneficie o conjunto da população. E com tudo isso, nós nos insurgimos e queremos fazer um debate da Indorados. Agradecer mais uma vez a vocês, me colocar à disposição. E, certamente, após as pesquisas qualitativas e quantitativas, se o nosso nome for o indicado para representar o PMDB, nós estaremos à disposição para fazer um bom debate. Pois é, aí a entrevista do dia, com entrevista muito reveladora, muitas críticas ao prefeito Mourinho de Zauite, que naturalmente vai ser ouvido também pela FM Capital para responder. As críticas são graves, inclusive, essa de censura à imprensa é uma denúncia de uma gravidade política que não tem tamanho. Então, é preciso realmente que o prefeito de Dourados, o Mourinho de Zauite, faça dessa explicação. Eu acho que há um pouco de exagero. O Mourinho sempre foi tido e havido com um homem extremamente liberal, um homem com posições políticas muito democráticas. Eu não acredito muito nesse negócio que foi, que está proibindo a imprensa de publicar o nome dos adversários. Eu não acredito, né? De repente é, mas a denúncia é muito séria e é muito grave. Tá bom? Não encerrando por aqui mais um programinha Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua audiência. Fé em Deus, pau na mula. E tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.